E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade é Snowbreak, né? Então vamos fazer esse suspense, hein? Esse aqui eu já fiz, o quest principal. Eu vou fazer algumas missão pra ganhar essas pontuações aqui, né? Eu fiz aqui no modo Easy, vamos tentar no modo normal. Tem alguém? Alright, alright. Então... Vamos lá. Ah, velho. Ah, já se... Ah, seu... E aí... Fully loaded. Ah! Suppressive fire. Não vou embora! Não vou embora! Isso é o que eu estou aqui! Não vou embora! Não vou embora! Bosta. E aí Fully loaded. Agora é a vez que se cimente. O que é isso? O que é isso? E agora? Que Deus? O que é isso? Não. Mas isso do jogo? Não é isso? Se você não seguir? Eu não sou o primeiro. O que é isso? Música O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?